Salve pessoal, bom dia, aqui é o KS. Comecei a live já numa treta cara, que beleza. Então tá bom né. Flecha explosiva, mas é um monte de apelão mesmo. Morre com a flecha na mão. E aí Daniel. Bora fi. E aí DK, salve cara. E aí Daniel. Chamei você pra uma coisa boa rapa. Ai, sai. Tome. Salve, salve cara, morri. Eu ia mostrar só atualização mensal. Fazer o que? Tem a galera que gosta de aparecer né. Ô, tamo junto DK, tamo junto cara. Sempre que eu posso, eu mando pra galera mesmo. A intenção aqui é só ajudar. Ah cara, esses caras... Na hora que eu entrei no armazém de Rhodes, esse cara começou a me mirar e matou meu cavalo, esse líder de bando aí. Aí eu puxei a treta né. Aí como eu tava sozinho, eu digo ah, vou chamar a galera aí. Bora, acabou explosiva. Fiz até um desafio diário aqui de andar né. Distância percorrida correndo. Deixa eu trocar de munição aqui. Cara, essa neblina da desgraça. Eu quero o líder, foi ele que me matou meu cavalo. Corno velho. Nossa senhora. Fica em pé personagem. Ah, não fico consigo ficar em pé. Nossa senhora. Tamo junto, tamo junto. Vai lá Daniel. É nóis, é nóis. Vamo tentar né. Vamo tentar. O local que a gente tá é muito ruim cara. Nossa senhora. Não consegue ficar em pé. Pelo menos um eu mato. Nossa senhora. É, eu tô sem munição pra... Pra ajudar. A mouse é muito boa cara, mas ela acaba munição muito rápido. Isso é quem fode as vezes. Vem líder, vem líder. Quero tu mesmo. Vem. Nossa senhora. Deu tempo não. Toma. Nossa senhora. Travou. Agora a flecha explosiva dele acaba. Não dura pra sempre não. Ah lá. O boneco não fica em pé? Não, não. Toma. Toma. Toma também. Vem tranquilo então. Vem os dois. Amarra na cintura. Fica no meio das árvores? A cara só nasce aqui embaixo cara. Que merda. Olha lá. O cara lá em cima vai ter vantagem, certeza. Olha lá. E jogo viu. O cara é pra ajudar só atrapalha. Olha lá. O cara lá em cima. Nossa. Não tem como cara. Se aparecer embaixo de árvore, embaixo de barranco, quem tá em cima tá em vantagem. Não tem como. E aí Ana. Bom dia. Já tô na treta já logo cedo. Essa porra. Toma. Toma. O cara lá. Tentando subir. Toma. Corno velho. O cara aqui. Toma. Toma. O Monshine tá pagando o dobro ai gente. Isso. Vem. 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 Vem Vem Acabar o coração contra a grifa não dá não Valeu Charles Esse cara tava tacando o terror Ele é valentine né Aí na hora que eu passei um matou meu cavalo Que foi o líder Aí eu vim pra cima Agora só sai daqui quando eu tirar da sessão Embora que eu morra pra caralho Só sai daqui quando eu tirar da sessão Tirou pra brincar Agora bora Ah tão tacando esse... Ah é boa Da forma que tiver Charles Pode matar aí Tem coleta em desconto Tem camisa em desconto Ah começou Toma Toma É bonzão Bora Ué Cadê? Saiu da sessão? Ué Ué Tchau 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 Tchau